Uau meu, um tigre atravessando a estrada, um botoqueiro, ih moto não dá ré meu irmão E vem o tigre cara, caraca véi, até arrepiou aqui hein Caraca meu irmão, orelhinha pra trás, sabe que vai dar ruim Tu não entendeu ainda? Se liga no seu gatinho Você quer essa bola? Sim, sim Bem, então se você vier até aqui, você pode pegá-la, é sua Ai, ai meu Me caguei Cara, não adianta, dá pra você entender nitidamente quando o animal não tá gostando Ó, as vibriças pra frente, orelhinha pra trás, aquela cara de mal que ele fez lá Pode conferir no início do vídeo, tu volta lá e vê de novo que você vai ver Que dá nitidamente pra entender que o tigre cara, não gostou nada, nada, nada De dar de cara com os malucos ali na moto E eu acho que ia rolar patada ali hein, o que que se acha que aconteceria? É isso aí, eu acho que a gente vai ver com os malucos ali E aí, eu acho que a gente vai ver com os malucos ali